Fala, galera! Eu sou o André Gomes e quero te dar as boas-vindas nessa que é a nossa terceira aula desse curso gratuito de Scrum aqui no YouTube. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como classificar a complexidade, ou melhor ainda, como entender qual é o tipo de complexidade que existe no seu negócio para você escolher o melhor método ágil ou a melhor prática para você poder entregar resultados. Eu vou começar falando aqui mostrando um gráfico que está aqui na tela para vocês que resume o Kinefin Framework. O Kinefin Framework, ele divide ou classifica a complexidade em quatro níveis. O nível simples, o complicado, o complexo e o caótico. Eu vou te explicar aqui cada um deles. Basicamente, nesse gráfico, vocês têm aqui no eixo Y, no vertical, a quantidade de certeza ou incerteza que a gente tem sobre o que precisa ser feito, que a gente chama de requisitos. E aqui embaixo, no eixo X, o eixo horizontal, o quanto nós dominamos a tecnologia ou as práticas necessárias para poder atender esses requisitos que estão aqui no eixo Y. Basicamente, se você sabe o que precisa ser feito e como precisa ser feito, você está dentro de um contexto simples. E é aqui que os métodos preditivos tradicionais brilham, têm muita utilidade e são até hoje muito utilizados em empresas. Aqui, por exemplo, nós temos atendentes de call center que vão fazer um desbloqueio de cartão. Vou dar esse exemplo aqui para vocês. Por quê? Todo desbloqueio de cartão é, geralmente, igual. Então, o atendente lá do call center, ele sabe o que fazer e ele vai seguir um roteirinho para como fazer. É um contexto simples. Não entendam simples aqui como fácil, tá, pessoal? O trabalho no call center, ele é, sim, difícil, ele tem as suas nuances, ele tem as suas características, que faz com que, por exemplo, atender clientes seja um negócio extremamente difícil. Mas, do ponto de vista de execução, do ponto de vista de processo, é simples você fazer um desbloqueio de cartão. No próximo nível aqui do Kinefin Framework, nós temos menos certeza do que precisa ser feito e menos certeza de como isso vai ser feito. Nós estamos num ambiente complicado. Geralmente, aqui, a gente ainda está falando de domínios que têm algum escopo fechado, como, por exemplo, o direito ou os advogados. Por quê? A lei, ela é fechada. Quando você está num processo, quando você está num julgamento, não vai ser criada, lá durante a primeira, a segunda instância, uma lei nova, uma definição nova para aquilo que está sendo feito. Você vai apresentar os fatos, o que é complicado. Existe incerteza de qual vai ser o resultado. Você vai utilizar leis, você vai utilizar jurisprudências para poder tentar convencer o juiz, o júri, dependendo do caso, de qual deveria ser o resultado desejado. Mas a gente não tem certeza de qual vai ser esse resultado, mesmo porque existe o conflito lá entre a defesa e a acusação nesses casos. E os dois têm certo domínio da tecnologia, que é bastante complicada. Os dois vão utilizar táticas para poder tentar chegar no resultado. Neste domínio, mais é conhecido, porque nós conhecemos as leis, conhecemos o adversário, conhecemos o caso, do que é desconhecido. Mesmo assim, ele é muito mais complicado, muito mais difícil, do que um domínio simples. Ainda no Kineffin Framework, nós vamos para o terceiro nível de classificação da complexidade, que é o complexo, onde mais é desconhecido do que é conhecido. Aqui, nesse exemplo, ou neste nível de complexidade, nós geralmente estamos falando do desenvolvimento de produtos ou do desenvolvimento de projetos. Por quê? Nós temos o escopo, nós temos uma visão do que nós precisamos fazer, só que geralmente nós não sabemos exatamente como vai ser feito. Utilizando um projeto de software aqui como exemplo, isso nos mostra que depende, por exemplo, das tecnologias do local onde o projeto vai ser feito, depende da arquitetura, depende das pessoas, depende da senioridade do Kine, depende de pressões do mercado, de decisões de desenho, do protótipo, do dono do produto. Então, é um escopo muito mais amplo, muito mais aberto do que o que existe no cenário simples e complicado. Além disso, além da gente não saber muito bem o como vamos fazer as coisas, porque isso é progressivamente elaborado, ou seja, ao longo do tempo que nós vamos descobrindo como nós vamos fazer as coisas, as coisas duram um tempo muito grande, meses, às vezes anos, e os requisitos, eles podem ir mudando, o que precisa ser feito pode ir mudando. É nesse elemento ou nessa visão de complexidade do Kinefin Framework, da visão dos complexos, que o Scrum e os demais métodos ágeis têm muito sucesso. Por quê? Justamente por adotarem essa prática adaptativa, justamente por permitirem, como nós vimos aqui nas aulas passadas, que nós façamos pequenas entregas, pequenos experimentos, que vamos construindo as coisas ao longo do tempo, que nós conseguimos ter resultados melhores no complicado. Porque a gente não assume que a gente tem todas as respostas, porque de fato não as temos, e a gente consegue, com essas pequenas entregas, ir fazendo a construção, a gente consegue ir fazendo as grandes entregas que são necessárias pela soma desses pequenos pedaços. E aí você deve estar se perguntando, André, mas você falou de quatro níveis. Ainda tem o quarto nível, que é o caótico, não tem? Tem. A regra do caótico é a seguinte, você não sabe quase nada, você não está entendendo quase nada, e você tem que sair dele o mais rápido possível. Aqui, nada vai te ajudar. Por quê? É impossível a gente lidar com algo tão disruptivo, tão incerto, tão volátil, quanto algo que é caótico. E aqui, o que existem são táticas para você sair desse elemento caótico e tentar chegar no complexo. Vou dar um exemplo. Você trabalha numa startup. As startups, elas têm que ser muito ágeis e têm que conseguir pivotar de direção com bastante velocidade também, porque elas dependem muitas vezes de aportes de investidores para existir. Elas coletam feedback muito rápido dos usuários, e elas têm que responder muito rápido para conseguir coletar novos pagantes, novos clientes que queiram utilizar o seu produto. Então, no caótico, chegou um aporte de um milhão de um investidor que está querendo que o seu produto faça algo completamente diferente do que você fez. É o caos. Você vai correr. O time vai varar à noite para poder tentar entregar esse negócio. Como que você sai dessa situação? Você vai aplicar os métodos ágeis, tentar definir pequenas entregas que agradem esse investidor, e você vai tentar trazer um pouco mais de ordem e um pouco mais de clareza no que precisa ser feito até você poder crescer, ter um fluxo de caixa contínua, uma receita contínua, que vai te ajudar a fazer essa entrega. Outro exemplo. Projetos mal gerenciados, mal administrados, geralmente precisam de salas de guerra. Na sala de guerra, é o caos na Terra. Por quê? Você junta todo mundo num lugar para poder tentar corrigir um problema que foi gerado por falta de controle, por falta de gestão clara e efetiva nos últimos meses ou nas últimas entregas do projeto. Como você sai desse cenário caótico? Você tem que reestruturar as suas entregas, resolver os grandes problemas para sair da sala de guerra, voltar para uma estrutura que você faz pequenas entregas planejadas dentro da agilidade. E aí, muita gente geralmente perguntar, mas eu não consigo utilizar o método preditivo para gerenciar um método complexo? De fato, não é impossível. Você consegue gerenciar, você consegue trazer um valor. Mas eu vou usar um dado aqui que vai te ajudar a entender a superioridade dos métodos ágeis em cenários complexos. Tem um relatório muito legal do Standish Group, que é o Chaos Report, que olha para grandes empresas do mundo todo, e tenta definir se os projetos que essas empresas estão entregando estão tendo sucesso ou fracasso. No geral, os projetos ágeis em ambientes complexos entregam uma taxa de sucesso quatro vezes maior do que a dos métodos preditivos tradicionais. Então, 39% dos projetos que utilizam métodos ágeis têm sucesso contra somente 11% dos métodos tradicionais. O que é mais impressionante ainda é que somente 9% dos projetos ágeis ou dos métodos ágeis ou produtos que utilizam agilidade para serem entregues falham de verdade. Contra 30% dos métodos tradicionais que sempre falham na entrega desse produto ou desse valor em ambientes complexos. É claro que você pode estar se perguntando Ah, André, mas eu estou fazendo as contas aqui você está falando que ainda tem um pedaço dos projetos que nem falham e nem têm sucesso. O que é isso? Eu te explico. Muitos projetos ou muitas entregas mesmo utilizando o ágil têm desafios têm dificuldades seja porque os métodos ágeis não foram aplicados corretamente seja porque aquele ambiente beira o caos ou por uma infinidade de outros fatores. Mas quando a gente olha uma taxa de sucesso quatro vezes maior uma taxa de falha três vezes menor para os métodos ágeis é claro é cristalino que eles deveriam ser utilizados em ambientes complexos porque eles estão trazendo mais valor e muito mais resultados do que os métodos preditivos tradicionais. Além disso para trazer outro dado aqui para vocês para a gente fechar essa aula existe uma pesquisa muito legal que é o relatório anual do estado da agilidade feito pela Colabnet eles entrevistam várias empresas vários profissionais que trabalham com métodos ágeis para poder entender quais são os benefícios que eles enxergam na adoção do ágio e aqui tem cinco estatísticas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro 71% das empresas que usam o ágio entendem que isso ajuda eles a gerenciar a mudança melhor do que os métodos tradicionais 66% dizem que os métodos ágeis geram mais transparência e 65% que é quase todo mundo dizem que os métodos ágeis geram um alinhamento melhor entre negócio e tecnologia além disso 62% das empresas que utilizam métodos ágeis experimentam um time to market ou seja uma velocidade de entrega menor do que a dos métodos preditivos e aqui é óbvio porque no ágio a gente faz várias entregas pequenininhas e começa a gerar valor mais cedo como a gente tem falado lá desde a primeira aula aqui no nosso treinamento gratuito por fim a última estatística que eu quero compartilhar com vocês é que 61% dos profissionais que utilizam agilidade entendem que isso aumenta a produtividade das pessoas e das equipes então as pessoas trabalham melhor entregam mais rápido e inclusive ficam mais motivadas para gerar resultado agora quer saber outra estatística que é muito legal e super relevante para a sua carreira mais de 90% de todo mundo que já fez o meu treinamento online o Scrum Definitivo e são mais de mil pessoas mais de 90% passou numa prova de certificação para a Esformasta o que isso quer dizer? isso quer dizer que todos os conteúdos os simulados os exercícios práticos e os estudos de caso que você vai encontrar lá e você não encontra em nenhum outro lugar da internet de fato são efetivos para apoiar a sua carreira e te ajudar a evoluir muito mais rápido no seu conhecimento de agilidade então se você gostou dessa estatística pode usar agora o cupom de desconto VIM do YouTube lá no link que está aqui na descrição desse vídeo para poder comprar o treinamento e ganhar acesso imediato a todas as aulas e todas essas vantagens que eu te falei além disso não esquece de curtir esse vídeo aqui compartilha ele com seus amigos porque muita gente pode se beneficiar desse conhecimento que é gratuito e além disso se inscreve aqui no canal porque aí você vai sempre ficar por dentro dos próximos conteúdos e das próximas aulas que eu estou lançando aqui toda semana por exemplo na aula da semana que vem nós vamos falar sobre as três ondas da agilidade te espero lá e tchau 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 tchau